A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ela talvez neste momento Entre por aquela porta Oh, meu amor, fica mais tempo Canto o fado pela noite dentro Ele trabalha todo o dia fora Já o sinto nos meus dedos Como o eterno agora Será esse o nosso tempo Oh, meu amor, não vais embora Eu hei de inventar um fado Um fado novo, um fado Que me embala a voz E me adormeça a cantar Eu hei de inventar um fado Ao teu sonho No meu sonho E por fim sós Nela vemos De acordar Canto o fado pela noite dentro Eu hei de inventar um fado Eu hei de inventar um fado Eu hei de inventar um fado E eu hei de inventar um fado Eu hei de inventar um fado Eu hei de inventar um fado E eu hei de inventar um fado Eu hei de inventar um fado E eu hei de inventar um fado E eu hei de inventar um fado E eu hei de inventar um fado For driving me mad Now I know I've got a heart I've got a big bloody heart E eu hei de inventar um fado Eu sei E você é solid E você é broken E eu te agradeço E eu te agradeço Obrigado 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 Obrigado